Hoje, quarta-feira, dia 24 de julho, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a passagem de mercúrio no signo de virgem, uma preciosa passagem de mercúrio pelo signo de virgem. Presta atenção aqui na legenda as datas dessa passagem de mercúrio em virgem, porque vai ter um vai e volta, um bate e volta, porque nesse meio de caminho o mercúrio vai ficar retrógrado, portanto vai prolongar a estadia de mercúrio por esse signo. Então, mercúrio fica no signo de virgem de 25 de julho a 14 de agosto, depois volta para o signo de leão de 14 de agosto a 9 de setembro e retorna para o signo de virgem de 9 a 26 de setembro. Temos, então, esse vai e vem, esse bate e volta de mercúrio pelo signo de virgem. Isso se deve ao fato, como eu falei, de que mercúrio vai retrogradar a nota I na agenda e bloqueia a agenda para assuntos mercuriais, que vai acontecer a retrogradação de mercúrio entre 5 e 28 de agosto. Para quem está cheio, cheia de assuntos para tocar, mas não anda com a cabeça boa para se dedicar de forma mais atenciosa, mais detalhista, mais precisa a esses assuntos, ou então está cheio de ideias boas, bacanas, criativas, mas não parou para pensar em como tirá-las do papel ou da cabeça e colocá-las em prática? Pois, muito bem, essa passagem de mercúrio em virgem é preciosa e você não pode desperdiçá-la. Monte listas de tudo o que você tem que fazer. Virgem adora lista. Você tem que fazer, desenvolver, resolver, dar atenção, detalhe o máximo possível, como, quando, com quem, em que sequência. Cara, vai ver essa lista encolher, vai ver quanta coisa você vai conseguir tirar da lista. É um ciclo ideal para organizar papéis, agenda, roteiros, programação e revisar textos, orçamentos, contratos, porque nada escapa desse analítico mercúrio virginiano. Também é excelente período para contratar serviços que demandem capricho, zelo, precisão e para consertar coisas. Fica perfeito. Se você andava tonto, desorientado, perdido, confuso, vago, no vácuo, agarra esse momento e organize sua mente. Mente organizada, acerta na mosca. Em dúvida sobre alguma questão, não consulte teóricos, sabidos, curiosos. Converse e consulte com quem tenha prática no assunto. Com mercúrio virgem, para uma comunicação eficaz e boas respostas, bons retornos, para uma comunicação relevante, não floreie. Passe todos os detalhes, dia, horário, link para confirmação, tudo muito simples, tudo muito facilitado e tudo muito à mão. Não deixe seu interlocutor perdido, no escuro, tendo que procurar um dado, um campo, um formulário para preencher e tendo que adivinhar como chegar a informação. Facilite a vida dele. Terá bons resultados.